O Papa Francisco anunciou este domingo na Praça de São Pedro que vai nomear 14 novos cardeais a 29 de junho. Entre eles está o Bispo Português de Leiria e Fátima, António Marto, de 71 anos. Com esta nomeação, o Bispo Luso junta-se aos outros três cardeais portugueses que fazem parte do Colégio Cardinalício e que têm como missões dar assistência e aconselhar o Papa. Entre os novos eleitos está o principal conselheiro do Papa, o arcebispo polaco Konrad Krajewski, conhecido pelo apoio aos sem-abrigo. Obrigado.